Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, de joelhos, eu me coloco diante desta poltrona e peço, sente-se aqui, por favor, e ouça a minha oração. Eu não vou pedir por mim, eu vou pedir por esta pessoa que está cansado, cansada de ser escravizado pelo vício das drogas, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, o vício da pornografia, seja ele qual for, esse vício destruir o casamento, destruir o relacionamento entre ele e os seus pais, entre ela e os seus irmãos. Esse vício maldito roubou a dignidade, a saúde, o trabalho, a empresa, a família desta pessoa. E eu peço a ti agora, dá um sinal para ela, dá um sinal para ele que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Use esta água como um ponto de contato, arranca o encosto do vício agora, da depressão, dessa vontade de deixar tudo e fugir. porque já não aguenta mais errar e ferir as pessoas que tanto o ama. Levante meu amigo o copo com água e diga, eu sou esta pessoa Deus, ele está falando de mim e eu quero te conhecer, me dá um sinal aqui e agora, pois eu quero mudar, diga eu quero abandonar esse vício, eu quero parar de dar desculpas, eu quero te buscar e te obedecer, eu quero me divorciar do mal, fale o mal, o mal que você tem causado, o mal que você tem feito, os erros que você tem cometido, diga eu decido agora abandonar, me divorciar do mal, porque domingo eu vou me casar com Deus, participando da santa ceia, em nome de Jesus eu declaro esta água consagrada como um ponto de contato para a sua purificação. beba meu amigo e seja livre, limpo pelo poder de Deus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e com revolta, com raiva do encosto que lhe fez viciado, depressivo, agressivo, doente, diga todo mal, em nome de Jesus, diga saia do meu corpo, diga saia da minha vida. Pois eu quero Jesus, eu aceito a Jesus, eu me entrego a Jesus como meu único e suficiente Salvador, ó meu Pai, obrigado pelo livramento e pela salvação desta pessoa sincera que quer te conhecer e vai estar na tua casa neste domingo ao pôr do sol, no templo de Salomão, no templo da Universal, para participar da santa ceia, receba paz meu amigo, pois você já não está só, Senhor, ouça, Deus está com você, amém. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos três vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente e as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo às sete igrejas, que representam os sete diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. A igreja de Éfeso, Jesus fala, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mau, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha este domingo, às dezoito horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que após a igreja ter sido arrebatada, o Espírito Santo, que é o que detém o anticristo, o primeiro cavaleiro que se manifesta, também será afastado da terra. E então, o opositor de Cristo se revelará totalmente, como está escrito em 2 Tessalonicense, capítulo 2, que Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade que é Jesus Cristo, para se salvarem. Todos aqueles que hoje rejeitam ao Senhor Jesus sofrerão a grande tribulação, porque quando o Espírito Santo saia da terra, juntamente com seus filhos, aqueles que receberam a Jesus como o seu Senhor e único e suficiente Salvador, então, o Espírito do anticristo se revelará e possuirá este mundo com engano, injustiça e maldade. E tudo isso acontecerá na velocidade de um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento será algo tão repentino e tão rápido que toda a humanidade ficará perplexa e sem entender nada. Os arrebatados desaparecerão no meio de suas atividades. Imagine o caos que isso causará no mundo inteiro, a perda de entes queridos, o desespero daqueles que conheciam a verdade sobre Jesus, o Espírito Santo, a salvação, mas a rejeitaram. A ausência do Espírito Santo, imagine se já nos nossos dias com o Espírito Santo estamos vivendo um pedaço do inferno, neste mundo, sem ele, será o próprio inferno. A presença e o domínio total do anticristo e seus demônios na face da terra será 100%. Eu vou provar para você que você não está preparado para morrer. Sabe, o primeiro sinal é que você tem medo da morte e isso prova que o seu nome não está escrito no livro da vida. O segundo sinal é que você não está preparado para a morte ou ser arrebatado, é que você tem medo de Jesus voltar agora e não ser arrebatado. Por isso, meu amigo, cabe você tomar a decisão aí agora de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Neste domingo vamos participar da Santa Ceia, aqui no Templo de Salomão, para que você possa entrar em aliança com Deus e não sofra a grande tribulação. Por isso, trate de se entregar já, se batize nas águas e busque o batismo com o Espírito Santo, porque cada minuto vale muito para a sua alma. Os sinais já são evidentes que estamos vivendo nos últimos tempos. Domingo, às 18 horas, estudaremos o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Aceite o desafio de obedecer ao budificação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto